1, 2, 3, 4 A minha lente é purpura, a camisa é cetim De vez em quando um gnomo dá seu ouro pra mim As minhas notas são sólidas, tem cheiro e sabor Os meus acordes são vivos e mudam de cor Eu não preciso de carro, já aprendi a voar No som da minha guitarra, sem sair do lugar Se você transa meu som e curte a poesia A sua mente se expande um pouco a cada dia Deixe o seu pé do ter Ter não é uma forma de poder Vem comigo Vem comigo Vem comigo O musgo na rachadura do pilar de concreto A mosca dentro da sopa, a lagartixa no teto A bactéria, o inseto, o peixe, a vegetação São os herdeiros da terra, depois da nossa extinção Você é parte do todo, você é todo por nada Você sou eu, somos ele, somos destino e estrada A consciência do Buda, o sofrimento na cruz Com êxtase do Nirvana, a escuridão e a luz Deixe o seu é do ter Ter não é uma forma de poder Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo